O rei do galeto da Raimundo de Caixa, este é sucesso, este cara tem moral, o melhor galeto assado do momento é dele, chocolate show papai! O rei do galeto, o rei do galeto, olha aí ó, e já tem freguês aí ó, e o cheiro tá cheirando, só no cheiro ó, é sucesso, olha aí ó, é show papai, líder de venda, entrega a domicílio, qualquer lugar da Itapipoca viu? 98371944, rei do galeto, rei do galeto, é chocolate show papai! Eu vou levar você lá, pra refazer o açopão lá, que é o sexta-feira, pra organizar a roupa da rua, pra pegar lá? Aqui é empresário, aqui é empresário forte, a Raimundo de Caixa também. Vamos levar lá a caixaça da bota aí, pra organizar o açopão lá pro barulho. Pronto, tô esperando a sua presença sexta-feira, é chocolate show, o rei do galeto, na Raimundo de Caixa, em frente, como essa aqui ó, É show, quem vai pra Caixa Farinha, tem erro, é show papai, tamo junto misturado. Ei, eu vou falar pro moleque da...